CC162, bar 8035, Mário estás à escuta? 8034 CC162, escuta 3B CC162, BAR 4C, fecha-me A nossa função consiste em patrulhamento P.K. 222, 200 em celular Assistência Desenpanagens, socorro, retenção e acidentes Temos informação de acidente, operação de via esquerda Informa um acidente e a operação de via direita O que nós queremos é estar no terreno, queremos é a ação Temos um acidente e a escuta de transmissão Nós já vivemos peresta, profissional O meu nome é Mário Jorge Araújo Rodrigues Felizberto Vai fazer 20 anos, este ano que estou na Brisa A minha função é da oficial mecânica Assistência a clientes O meu nome é Alar Almeida, tenho 42 anos Resido em Coimbra e trabalho na Brisa aproximadamente 20 anos O meu nome é Alar Almeida O meu nome é Alar Almeida O meu nome é Alar Almeida Esta atividade era uma atividade que foi iniciada pela Brisa em 1977 Portanto ela não existia E portanto na verdade este serviço hoje é muito mais conhecido E reconhecido do que era no início da nossa atividade O meu nome é Alar Almeida Tava com isso Tava com tudo Ah ah ah.. wat eu vou alá Nós vamos tendo as informações do que é que está a ocorrer na autoestrada, temos a questão até de, a nível do computador, saber o que é que se está a passar no momento, também via SMS. Hoje a leitura é equipada especificamente para o exercício desta tarefa, desde os equipamentos de informação, painéis de mensagem variável. O CCO permite-nos ter uma visão em tempo real de tudo o que está a acontecer na rede e, portanto, de alocar os meios de uma maneira muito mais eficaz e de uma maneira que há sempre meios e isso, de facto, foi possibilitado por esta estrutura que hoje se chama CCO. Avanção de Max, FI. Ah, ok. Bar 8035 à escuta, transmita. Ok, Mário, informação, viatura avariada, via esquerda. Ok, eu vou fazer a inversão de marcha ao Nodo Monsanto e vou-me dirigir para o local. As pessoas, normalmente nestes momentos, estão muito fragilizadas, estão muito ansiosas, torna difícil esse primeiro contato. A viatura está avariada, tem problemas eletrónicos e foi acionado o roboque pelo próprio cliente. O primeiro conto tem que estar a pelo menos 50 metros da viatura. Essa senhora vinha em fila, sentiu-se mal e parou na via da esquerda. Então, nós tivemos, com a ajuda de outro cliente, que se prontificou a tirar a viatura para a verma, ajudámos a tirar a viatura para a verma. Temos também uma gata já muito conhecida nesta casa, a gata-maria. Gostamos muito dela, não é, como é lógico. E faz-nos parte já. Uma gata que está preparada já para isso. Está na oficina, à porta dos carros. Sabe quando o carro sai, quando o carro entra. Está feita mesmo, é mais humildemente. O nível de qualidade que nós temos atingido neste serviço de assistência rodoviária só tem sido possível pelo profissionalismo, pela dedicação, pela formação que a BRISA tem proporcionado a todos os colaboradores. Nenhum colaborador da ciência rodoviária executa a sua atividade sem, previamente, ter recebido formação específica para a tarefa. Nós tivemos formação no tipo de intervenção em acidentes, principalmente socorro e protecção. Porque se nós não conseguirmos socorrer uma vítima, há que proteger essa vítima. Pode ter que estar feito com o ponto de extensão. Eu formo um acidente ao PK252, sul-norte, ocupação de via direita. A colisão entre as duas viaturas desloca-te ao palco. Neste momento temos um quarto de via direita, só temos a via esquerda que se efetua o trânsito. Ali a via direita se despistou, só trazia o condutor, não trazia nenhum panto. Não tinha sido, muito provavelmente, uma vítima mortal. A primeira coisa que nós temos que fazer imediatamente à chegada ao local é criar uma zona de segurança. Para quê? Para que as pessoas que vão intervir diretamente, que sejam os paramédicos, os bombeiros, a polícia, a própria polícia, poderem estar numa zona minimamente segura. Embora isso seja relativo, porque já tem havido acidentes em cima dos acidentes. A via direita foi uma viatura que entrou em despiste por distração do condutor. Já tinham sido solicitados os meios de socorro para o local. As vítimas já tinham sido evacuadas para as unidades hospitalares. Não é uma profissão fácil. Tem a capacidade de encaixe também para as situações extremas que encontramos aqui, situações de acidente, que são bastante pesadas. É lógico que quando paramos com as situações no local é complicado. É complicado, mas estamos lá para ajudar, para darmos a máxima segurança. Porque o problema já lá está. Temos é porque haver outros problemas que possam adverter. A assistência rodoviária é a face visível da nossa relação com os clientes. Prestam um serviço de enorme importância, de assistência, de socorro. e são por isso um enorme orgulho para toda a empresa. E a temporada para todos nós já acompanhamos. Então ao ponto de questão dos clientes está utilizando os clientes. E a bola da sua profissional, ela é Ates. E a bola do� de estado de sindicato e inclusive com os clientes, E arregro a escolha de estar em um ensino que es seguro. A volta daqui é de o 했습니다 casal, E afanda para as sera legudos. Legenda por Sônia Ruberti